Olá, os transplantes de maior complexidade foram os que mais cresceram no país nos últimos anos. O aumento se deve principalmente à expansão da rede do SUS e à descentralização da oferta do serviço. No NBR Entrevista recebemos Eder Murari, coordenador-geral do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Oi Carla, eu que agradeço o convite. Bom, esse aumento no número de transplantes significa na prática que o Brasil está se modernizando, está entrando nessa esfera da alta tecnologia? Exatamente. No caso dos transplantes, o sistema brasileiro é o segundo maior sistema de transplantes do mundo, em termos de números de transplantes realizados e o primeiro do mundo, se a gente for considerar os transplantes apenas da rede pública de saúde. No Brasil, toda a cadeia, desde a cirurgia até o fornecimento dos medicamentos, até o fim da vida das pessoas transplantadas, é fornecido pelo governo federal através do Sistema Único de Saúde. Traduzindo esse avanço em números, quantos transplantes são realizados no Brasil? O que você poderia exemplificar para a gente? Para você ter uma ideia, há 10, 15 anos atrás, o Brasil tinha um número de doadores de órgãos por milhão de habitantes de 3,3. Nós encerramos o ano de 2013 com um índice de 13,4 doadores por milhão de população. Isso significa, pelas dimensões do Brasil, um número muito grande e que demonstra que mais de 50% do povo brasileiro é favorável à doação de órgãos. Nós realizávamos em torno de 900 a 1.000 transplantes, há 10 anos atrás, de rim por ano. Nós encerramos 2013 realizando mais de 5.300 transplantes renais por ano. Isso significa a metade ou mais da metade do que realiza toda a América Latina e a América Central, só de um tipo de transplante, que é o transplante renal. E quais são os transplantes que mais se destacam? O que mais se destaca é exatamente o transplante renal pelo número de pessoas que estão em hemodiálise, que estão aguardando na lista para transplante. Agora, no caso do Brasil, também nós temos destaque no transplante de córnea, no transplante de fígado, cresceu muito nos últimos 5 anos. Nós estamos realizando mais de 2.000 transplantes de fígado por ano. É um transplante de alta complexidade. O Brasil ainda realiza o transplante de pulmão, que também é um transplante muito complexo. Alguns estados do Brasil estão zerando as listas de espera, como no caso do transplante de córnea, que é um transplante mais simples. E também porque tem mais doadores? Sem dúvida. Por isso que a lista anda mais rápida? A lista só anda em função de haver doação de órgãos. Naquela ocorrência trágica para aquela família que perdeu o ente querido, que esse ente querido entrou em morte encefálica, essa família tem tido a confiança no sistema público de saúde de que uma vez ela autorizando a doação de órgãos ocorrendo, esses órgãos vão beneficiar outras pessoas. Bom, esse aumento no número de transplantes, eu já disse que se deve à descentralização da oferta do serviço e também à ampliação da rede do SUS. Mas para tudo isso é preciso também investimento, né? Quanto é que o Ministério da Saúde vem aí destinando em termos de recursos para essa área? Até o final de 2013, o Ministério investiu mais de um bi e meio nos procedimentos de transplante, tanto na preparação dos pacientes para o transplante, quanto na cirurgia em si e no tratamento através das drogas que as pessoas recebem depois da cirurgia. Esse é um volume muito grande, porque o país é muito grande. Agora, muitos hospitais em algumas regiões do Brasil que não tinham interesse em realizar transplante passaram a ter, de uns anos para cá, dada a qualidade que o transplante leva para o serviço de saúde local. É, até porque não é qualquer hospital que está apto a fazer um transplante, né? Sem dúvida. Um exemplo disso é a situação mesmo de Brasília. Hoje, Brasília realiza, além do transplante de córnea, o transplante de coração, o transplante de fígado e o transplante de pulmão, que antigamente só era realizado em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Como é que esse avanço é percebido, né? A gente está, por exemplo, a cirurgia que eu posso fazer aqui no Distrito Federal, eu posso fazer na região norte do país também. As equipes médicas estão preparadas, né? Há centros hospitalares, enfim, aptos a fazer esse tipo de cirurgia. É o mesmo tratamento, por exemplo, aqui no DF, na região norte do país, na região sul do país? Na região norte ainda temos carências, né? Agora, o nordeste destacou muito, sobretudo em dois estados, em três estados, né? A Bahia se destacou muito no transplante de rim e de fígado nos últimos dois anos. O Ceará se destacou muito no transplante de coração, de rim e de fígado. E Pernambuco também já vem realizando essa cirurgia com muita facilidade. Aqui em Brasília, no centro-oeste, é o maior destaque, né? E, de fato, não tem como fazer transplante sob condições inadequadas de prestação de serviço em saúde. O transplante, ele é tão complexo que só é possível dele sair vitorioso, do paciente sair bem da cirurgia, se todo o conjunto do hospital estiver envolvido no procedimento de transplante. Não só o hospital que recebe o órgão, mas, sobretudo, as equipes que fazem abordagem das famílias, o sistema de logística de transporte desses órgãos, né? Então, há uma necessidade do serviço de saúde abraçar o transplante como sendo de sua responsabilidade. Óbvio que nós não temos serviços de saúde iguais em todos os estados do Brasil. E você encontra as maiores dificuldades naqueles sistemas de saúde menos desenvolvidos, em que a população tem mais dificuldade de acesso, e naqueles lugares em que o atendimento à urgência no serviço de saúde é pior. Por outro lado, as famílias doam mais naqueles lugares em que elas foram melhor recebidas no serviço de urgência. Em relação à logística, como é que funciona? Um hospital está precisando de um órgão? Como é que é feito esse intercâmbio de informações? Na realidade, existe uma equipe de transplante. Primeiro, para ela ser apta a fazer transplante, ela é credenciada através de uma portaria do Diário Oficial da União. Diferente de outras terapêuticas médicas, no caso do transplante, o rigor é muito maior. A equipe tem que ser credenciada. Não basta ser formada em medicina e ter uma pós-graduação, tem que receber um documento do Ministério da Saúde autorizando essa equipe a se transformar em uma equipe de transplante, que é uma equipe multiprofissional, desde médicos, enfermeiros, psicólogos, anestesistas. Uma vez credenciada, essa equipe inscreve o paciente num cadastro nacional chamado Lista Única de Espera. Isso de acordo com cada órgão. Esse paciente, quando inscrito, ele tem o direito e a possibilidade de acompanhar a sua posição na lista através do sistema informatizado, porque ele recebe uma senha e ele acessa o seu próprio prontuário na lista. Eu estou falando da logística. Uma vez esse paciente é submetido a um exame que vai coletar parte do sangue e analisar o mapa genético dele e isso fica arquivado num banco de dados. Uma vez ocorrida uma doação de órgãos, esses dados daquele doador falecido é submetido a um exame. Se o exame houver uma compatibilidade com o sangue do paciente que está inscrito na lista, houver um cruzamento que vai evitar uma rejeição ao órgão, esse paciente então é chamado e por isso que eu falo que envolve toda uma logística. Então, até a polícia às vezes auxilia os hospitais no encontro desse receptor. Às vezes ele mora longe, aí ocorre a transferência desses pacientes sem custo algum para o hospital. E no ano passado nós fizemos um acordo inédito que envolve todas as companhias aéreas do Brasil. Vocês devem ter tomado conhecimento em que equipes, pacientes ou órgãos são transportados via aérea gratuitamente de um estado a outro para viabilizar o transplante. E isso facilita bastante, né? É, isso sem custo nem para o paciente nem para os governos locais. Apenas uma... e entra nesse acordo a Força Aérea Brasileira, as companhias comerciais, a TAM, a Gol, que funcionam no Brasil, todas elas. Isso tem dado uma força muito grande porque facilita a logística do transporte dos órgãos. Qual é o tempo médio de espera aí por um transplante? Depende da característica do receptor. Se ele está esperando um coração, o tempo médio de espera é pequeno porque ou ele recebe o coração ou ele falece na fila, né? E há uma carência de órgãos doados, né? Por mais que a gente faça campanhas, é preciso que as famílias realmente tenham essa consciência para aumentar essa doação. Então você tem uma lista de espera pequena para receber o coração. Por outro lado, como no caso do rim, a pessoa não morre, a pessoa fica em hemodiálise, essa lista é muito grande. Então você tem pacientes que entram na lista e de repente o código genético dele é parecido com a pessoa que doou os órgãos. E ele é atendido rapidamente. Tem outros que aquele mapa genético dele é tão complexo que é difícil encontrar um doador. Então ele fica muitos anos esperando. Então nós não temos uma lista cronológica. Ela depende do padrão imunológico do receptor e do padrão imunológico do órgão que foi doado. E nesse caso o papel da família é fundamental, né? A família tem que apoiar, né? A família, primeiro, ela tem que ter segurança que uma vez doado o órgão, esse órgão vai ter o destino correto, né? Que é a dar vida para outras pessoas. Então basta nós todos comentarmos na nossa família que se essa fatalidade vier a ocorrer com um de nós, nós somos doadores e eu tenho certeza que isso tem dado resultado no Brasil. Não precisa carteirinha, não precisa documento assinado. Todo esse processo, ele envolve mais de 50 pessoas, quer dizer, não tem como as coisas serem feitas às escuras, né? Enganando a família, transferindo órgãos fora do controle do Estado, né? Isso tudo tem uma lei muito rigorosa que regula e o processo é por demais complexo para ter coisas mal feitas. Então ou faz bem feito ou não tem jeito de fazer. Bom, em relação à qualificação profissional, né? Quais são os desafios, enfim, de treinar, de capacitar esses médicos? Como o Brasil é muito grande e você tem carência desse tipo de profissional, nós temos tido uma iniciativa que deve começar muito fortemente esse ano, que é instituir no Brasil a chamada tutoria em doação e transplantes. O que é isso? Um hospital mais capacitado, como por exemplo, um hospital de base de Brasília que tem uma equipe de transplante renal, faz um convênio com o Ministério da Saúde e esse hospital, essa equipe capacitada vai em outro estado, em outra região, treinar jovens médicos que estão interessados em fazer transplante. Nós temos hoje quase todos os estados do Brasil coberto com propostas desse tipo de iniciativa, porque a gente tem consciência que por melhor que a gente tenha aumentado, por mais que a gente tenha aumentado a oferta, o Brasil é muito grande e precisa de mais profissionais envolvidos com esse procedimento de doação e transplantes. E é importante dizer que não é só o profissional médico que precisa. Precisa do psicólogo, do enfermeiro, do assistente social que aborda a família. Quer dizer, é um quadro que envolve várias profissões, até o pessoal da publicidade, da comunicação, é importante nesse processo. E é isso que a gente está tentando, aumentar o pool de profissionais que trabalham com esse tema. Qual é a meta do Ministério da Saúde para esse ano de 2014, nessa área dos transplantes? Na realidade, a nossa meta se encerra no ano de 2014, com o que nós queremos atingir no Brasil, até o final de 2015, na realidade, 15 doadores por milhão de população. Hoje nós temos regiões do Brasil que o número de doadores por milhão já atingiu a 30. Brasília, por exemplo, está com 30 doadores por milhão de população, que é o mesmo índice da Europa, de alguns países mais desenvolvidos da Europa. Agora, existem regiões que o número de doadores por milhão de população está abaixo de 10. Então, nós temos que diminuir essa distância entre os estados menos desenvolvidos e os mais desenvolvidos. E, numa média geral, atingir 15 doadores no Brasil inteiro, na média. Tá certo, então. Essa é a meta. Muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Tá bom, eu que agradeço. Até uma próxima. Até uma próxima. Outras informações, então, no site do Ministério da Saúde. Pude para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.